Razões pela qual a Apple está sendo processada nos Estados Unidos. Super apps é uma dessas razões. Pra você que não sabe o que é um super app, fica quase fácil de imaginar pelo que o WhatsApp é no Brasil. Você pode ler notícias no WhatsApp, você pode mandar arquivos pelo WhatsApp, você conversa pelo WhatsApp, você acessa mapas, de certa forma, no WhatsApp. Mais de uma vez, quase que você começou a fazer pagamentos pelo WhatsApp, só que meio que deu pra trás, funciona, mas não é universal, e agora vai ter QR Code pra pagar pelo WhatsApp? No iOS, um app não tem permissões suficientes pra se tornar um super app. A Apple tem interesse de que você use soluções dela pra isso. Ele não pode assumir o sistema do seu telefone, mesmo que você queira. E super apps não é permitido hoje no iOS. Isso faz parte das razões do processo da Apple. Tem um vídeo completo disso no YouTube e eu aconselharia você assistir.